Não poderia, neste momento de dores e saudades, dizer alguma coisa. Trinta e oito anos de bombar casa. Trinta e oito anos de vida o lado a lado. Onde os funcionários do colégio, os alunos e os professores sempre o tinham como um amigo e certo. Fui seu diretor também na gramiação esportiva de Rádio. Um jogador e júri, jamais se importou a dessa viagem. Mas, cala e silvado de um dia. O resto da manhã do sol, o corpo de assemínio vai ter tempo. Mas nós, como o varelo, com a presença do mesmo, em nossos corações de nós. Deus abençoe, como o amigo que foi de todas as horas, não só do bom conselho, mas de toda a humanidade. que muitos, hoje informais, médicos, professores, para que, por lá, os vampários passaram pela vida da vida da vida da vida. Deus, Deus, é grande, e seus dedicos são maiores ainda. Que a alma de assemelho vai ter paciência e coragem.